Márcio Vieira, pra falar de amor Vai em curto papo, deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou repulsar Nem sofrimento nessa vida, que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele, que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele, que amanhã sai menos uma gota do meu olho Cê vai bater aqui, eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa, eu não vou repulsar Tem sofrimento nessa vida, que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele, que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele, que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro Deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro, deixa que amanhã eu sofro